Fala galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou fazer uma variação pra gente trabalhar a perna esquerda, tá certo? De chute. Uma variação de soco e chute. Essa variação é muito boa, por quê? Porque eu vou sair e o meu oponente ele fica exposto, tá certo? Então eu vou tentar fazer ela aqui na bag, mas se você não tiver uma bag, não tiver um aparador, não tiver quem segura pra você, você também pode fazer esse movimento livre, tá certo? Sem ninguém. Então, ó, primeiro eu vou trabalhar de M direto, dois golpes em minha reta. Um, dois, saio lateral. Eu não posso sair muito pro lado, tem que sair mais em diagonal. Chutei, voltei pra minha base, de novo. Um, dois, saí, chutei, voltei pra minha base. Pessoal, sempre eu meço minha distância, minha distância é meu braço. Nessa distância, eu posso entrar com o cotovelo, também posso entrar com a cotovelada frontal. Cotovelada circular eu não consigo porque fica distante. Então, ó, nessa variação, eu posso usar chute e meu joelho depois, ó. Um, dois, saio lateral. Chutei, quando eu toco na frente, joguei meu joelho, já me di distância de novo. Um, dois, chutei, joguei meu joelho. Depois desse joelho, eu já posso jogar com a cotovelada também, tá certo? Só mais uma vez. Um, dois, saio, entrei o joelho, entrei o cotovelo. Pessoal, isso aqui é básico. Eu posso fazer um round de três minutos disso aí. Pra quê? Pra gente trabalhar a perna esquerda. Eu sou destro, eu chuto muito bem, chuto muito com a perna direita. Então, trabalha a perna esquerda também. Eu posso trabalhar ela no step ou eu posso trabalhar ela no passinho. Posso trabalhar saindo ou não saindo. Saindo é bom porque você pode sair do raio de ação do seu oponente e sair do golpe. Eu tô aqui, um, dois, sair, sair do chute, entrei o joelho. Ou eu posso fazer parado também, só fazer no step, na troca de base. Um, dois, chutei. Voltei minha base. Um, dois, lembrando. Quando eu chuto, minha mão direita vem no meu rosto. Eu faço a tesoura, né? Um, dois, chutei. Voltei na minha base. Pessoal, isso é só uma demonstração pequena, curtinha. Eu sempre vou estar postando algo diferente pra vocês. Tá certo? Então, se inscreve lá no meu canal. Me segue no Instagram e no Facebook. Valeu, Stefano Cacafait. Abraço pra todos. Abraço pra todos.